Esse daqui é meu slime! Nossa, e quem foi que fez ele? Fui eu mesmo que fiz! Então ensina a fazer um slime pra mim? Eu ensino! E quais são os ingredientes? Você vai precisar de uma cola branca, uma colher de bicarbonato de sódio, o que mais? 150 ml de água boricada e um corante da sua cor. Tá anotado os ingredientes? Tá bom, agora eu vou te ensinar como fazer slime. Você pega a água boricada e coloca dentro do copo. E depois? Você vai colocando o bicarbonato de sódio e vai misturando até saírem as bolhas. Continua! Aí você deixa guardado, pega a cola, depois pega um outro copo, põe a cola, põe o corante e mistura bem. Continua! Aí você mistura o bicarbonato de sódio, a água boricada e a cola. Os três juntos misturam bem. Mas precisa mexer muito bem? Mexe muito bem até o slime ficar bem elástico. Então vou mexer bem. Mexe muito e quando ele não estiver mais grudando, quer dizer que ele tá pronto. Nossa, muito bom! Agora você sabe como faz slime. Assim, ó. E fica bonitão, ó. Ó.